Fala galera, tudo bem, beleza? Aqui é o Marcel do canal Paraísos do Litoral, aqui no Paraíso que é o Batuba Aqui na Praia Grande galera, nesse dia 1º de Março, terça-feira, o último dia de Carnaval Agora são meio-dia, olha só a gente tá aqui na Praia Grande galera Estamos aqui na Praia Grande, meio-dia de muito sol e calor nesse último dia de Carnaval nessa terça-feira Aqui na Praia Grande, a praia mais movimentada de Ubatuba E eu não digo nada, a mais movimentada de todo o litoral paulista galera Aqui em Ubatuba, o paraíso Galera, se inscreve no canal aí, dá essa força pra gente, não custa nada Deixa o like, muito importante você deixar o like pra gente aí E a gente tá mostrando aqui a Praia Grande em Ubatuba, Litoral Norte Paulista Olha só como tá a Praia Grande galera, linda como sempre né? E olha o movimento, olha quanta gente, olha quanta gente que tem na Praia Grande galera Aproveitando esse último dia de Carnaval aqui no paraíso que é o Batuba galera, olha só isso Se inscreve no canal galera, deixa o like aí, vamos fortalecer a gente, paraísos do litoral Essa é a Praia Grande galera, olha quanta gente que tem na Praia Grande Praia Grande é linda né? É muito linda a Praia Grande, como todas as praias de Ubatuba Só que essa, a Praia Grande, é a praia mais movimentada de Ubatuba Sem sombra de dúvidas, é a praia mais movimentada de Ubatuba Olha que linda a Praia Grande Pra você aí matar saudade, você que tá aí pra cima aí ó Só matando a saudade aqui do paraíso que é Ubatuba E aqui da Praia Grande Hoje mais cedo a gente já fez um vídeo do Tenório, outra linda praia também Lembramos que o Tenório faz divisa aqui ó Com o canto esquerdo da Praia Grande Logo ali depois é a Praia do Tenório Olha só Quanta gente que tem aqui na Praia Grande galera Praia mais movimentada de Ubatuba A mais movimentada do litoral norte paulista Essa é a Praia Grande, a Praia Grande ó É ambulante, quiosque, trailers Do outro lado é pousada, mercadinho Tem tudo, tudo, tudo que você pensar É toda preparada pra você turista Quem conhece Ubatuba sabe da maravilha que é a Praia Grande E do que eu tô falando Se você gosta de uma praia movimentada De uma praia onde se encontra todas as tribos Essa é a Praia Grande A Praia Grande do seu lado direito Que eu estou mostrando no vídeo agora pra vocês aí Ela faz a divisa com a Praia das Toninhas Uma outra excelente praia também Que a gente fez um vídeo de ontem lá Olha só galera Quanta gente aqui na Praia Grande É um mar aqui na frente Um mar de pessoas na Praia Grande Curtindo esse paraíso que é Ubatuba Vem pra Ubatuba galera Não perde tempo não Aqui tem mais de 100 praias É cachoeira É rio, é lago É trilha pra você fazer Nos picos mais altos Que dá pra você ver A baía toda de Ubatuba Várias praias Coisa linda demais Aqui meu irmão Aqui Deus caprichou demais na natureza Deus caprichou demais na natureza Aqui na Praia Grande Olha quanta gente na Praia Grande Lotadinha Aproveitando esta terça-feira Primeiro de março Último dia de carnaval E olha eu digo pra vocês Esse movimento aqui Acredito Acredito que tem de se estender Até o final dessa semana Até domingo Segunda-feira que vem Viu galera Muita gente Muita gente aqui na Praia Grande Muita gente em Ubatuba Ubatuba tá lotada Lotada Ubatuba Vamos entrar um pouquinho na água Meu Deus A água tá uma delícia galera Uma delícia Olha quanta gente É galera Esse é o paraíso Todo mundo quer vir pra cá Por isso eu digo Pergunto E já dou a resposta Vocês conhecem o paraíso Vocês sabem qual é o endereço do paraíso O paraíso fica aqui em Ubatuba Não tem outro meu irmão É aqui em Ubatuba As mais lindas praias do litoral paulista Sem igual Ubatuba é sem igual galera Quem conhece Sabe do que eu tô falando E quem não conhece Não perca tempo Venha conferir Vem pra Ubatuba galera Tá um calor Mais um calor Só 35 graus Só tá 35 graus Só tá 35 graus em Ubatuba Só mais nada Olha o solão Ó Ó Ó Brilhando forte Essa água tá batendo aqui No meu joelho Meu Deus Que vontade De dar aquele mergulho Aqui a gente já encontrou Gente de Minas Mineiro São nota 10 Nota 10 Já encontramos gente Do Mato Grosso Rio Grande do Sul Do Acre E de fora do país também Todo mundo Quer vir E vem Para o paraíso E o paraíso Aqui na terra Se chama Ubatuba Galera E ó galera Você que tá assistindo esse vídeo aí Hoje vai rolar live Hoje vai rolar live Hoje vai ter live mais tarde No canal Paraísos do Litoral Tá bom? Olha quanta gente Toda movimentação Aqui na Praia Grande Ubatuba super lotada Pessoal curtindo E aproveitando Demais 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 E olha o que eu encontrei aqui Com esse calorão Com esse calorão De 35 graus Ah Tem que tomar um açaí Né galera Tem que tomar um açaí E para tomar um açaí De qualidade Só pode ser Da marca NUT Se não for Da marca NUT Meus amigos Nem pega Tem que ser NUT NUT É o melhor açaí do litoral O melhor açaí do Brasil Galera E aqui na Praia Grande Você encontra Nos nossos carrinhos Personalizados E também tem trailer Procura lá o Tempero Mineiro Procura o 1940 O Ponte do Paulinho O trailer Avalanche Da Dona Salete Alguns Alguns de nossos parceiros Aproveitem o paraíso Tomando um belo açaí Que é fonte de energia Né galera E saudável Só NUT Só NUT galera Pede para ver a caixa Se não for NUT Não pega galera Só se for NUT É sair aqui Em Ubatuba Como todo O litoral norte Olha quanta gente Toda essa movimentação Aqui em Ubatuba Já disse para vocês Ubatuba é toda preparada E aqui na Praia Grande Galera É onde se encontra Todas as tribos Né Todas as tribos Se encontram Aqui na Praia Grande Olha que legal Olha a cor que está Olha a cor da água Da Praia Grande Olha isso galera Deixar você escutar Um pouquinho o barulhinho Chegar um pouquinho Mais próximo Que olha Eu vou falar para você Eu acho que eu vou Dar um mergulho aqui Viu Demorou Viu Demorou Viu galera Esta é a maravilhosa E movimentadíssima Praia Grande Em Ubatuba Olha o pessoal fazendo foto Quem que não vem aqui Não tira foto né Para guardar de recordação Em fotos né Porque na memória Quem vem para Ubatuba Quem conhece Ubatuba Sabe do que eu estou falando Ubatuba não sai Da memória de ninguém Quem conhece uma vez Praia Litoral Natureza Só vai Só quer voltar para cá É só para Ubatuba Meus amigos Olha o mar de gente É o mar aqui na frente E a maré vem vindo É o mar O oceano lindo de Deus Aqui na frente E um mar de gente Também Aqui em Ubatuba É galera Se inscreve no canal Deixa o like aí Compartilha o vídeo Siga a gente Nas redes sociais Vamos fortalecer O canal Paraísos do litoral No paraíso No paraíso Que é Ubatuba Galera Vem para cá Perde tempo não Meu irmão Valeu Até mais